Eu ganhei a bola do jogo na partida passada, cara, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó 4 gols, 4 gols que eu fiz no jogo passado E voltei a ganhar, uuuh, tô feliz, cê tá feliz? Cê tá feliz? Então deixa seu like aí, nossa meta é 10 mil likes se a gente chegar a 10k em uma hora Eu solto o próximo vídeo na sequência pra vocês, então arrebenta o likezão pra ajudar pra oferecer E continuar ajudando demais o canal a entrar no Yalta e continuar crescendo no YouTube, fechado? Ó, hoje a gente tem jogo da volta contra a Roma Empatamos o primeiro jogo das oitavas em 1x1, então a gente não pode vacilar A gente não tem que voltar, cravando do jeito que cravou e vamos pra cima Beleza? Tá na hora da partida, vamos lá Então antes de mais nada a gente tem a semifinal da Copa da Espanha contra o Cadiz Eu não vou jogar porque é um time bem fraco, a gente venceu o primeiro jogo por 2x1 Se a gente vencer a gente pega Barcelona na Copa da Espanha, a gente que venceu a Supercopa da Espanha Contra o Barça a gente pode se enfrentar de novo em mais um grande duelo Então eu vou acabar simulando por a gente não perder tanto tempo em jogos que não são tão importantes, tá? Então 2 de descanso, na verdade 3 a gente pega o Sevilha, aí 3 de descanso pega a Roma 2 de descanso, Real Beto, então tem bastante jogo que a gente tem que fazer aí na sequência E eu não quero vacilar não, tá? Então, vamos lá, começando a simulação Na primeira simulada a gente já consegue uma vitória por 2x1, então a gente tá na final Espero que seja contra o Barcelona, né? A final da Copa da Espanha E vamos pra cima então do Sevilha, antes de mais nada, a proposta do Leicester City Olha o Leicester City querendo emprestar a gente por 6 meses até o final da temporada, cara Hum... não, não, a gente já falou que a gente não quer mais sair o Real Madrid Mas agradeço, pô, agradeço a oferta, agradeço a procura, tá? Tamo junto Então, Sevilha, nosso próximo adversário, a gente tá em segundo colocado pra cima do Barcelona O Barcelona tá com 56, a gente tá com 58 e o Atlético de Madrid 65 A gente tem que vencer esse próximo jogo pra sonhar em colar ali no time do Atlético de Madrid Caso o Madrid acabe tropeçando, né? Então, não podemos tropeçar Vamos pra cima, a gente é o artilheiro da competição A gente tem 25 gols em 24 jogos O Zaha tem 21 gols, tá? Em 26 jogos Então, a nossa situação aqui tá apertadinha, cara Ih, líder e assistências também o Musão São 10 assistências em 24 jogos, cara O maior goleador do time do Real Madrid também é o maior assistente, tá? Então, a gente, pô, tá enfiando a bola em todo mundo Tá dando boa Vamos continuar assim contra o Sevilha, então Tá aí, nível ultimate Vamos pro jogo Ah, o Rodrigo tá jogando na zaga de novo? Eu não vi Eu não vi se o Rodrigo tava na zaga, velho Eu espero que não Tá aí o Santiago Bernabeu Tá bonito Marquinhos no mosaico Olha o Domuzão nesse mosaico aí, mas por mais vezes, né, velho? De qualquer modo, o torcedor tá entrando A felicidade vai tomando conta E a gente tem que continuar pra uma boa partida hoje aqui Vamos lá Rola a bola, tá valendo, tem jogo É hora de Real Madrid De Tebruny, de Moura, de Vinicius Júnior Pra cima do time do Sevilha Time que já jogou o Ganso, tá? O time que o Ganso já, né? Para quem não lembra, o Ganso fez uma temporada apagada aí Mas jogou, mas jogou O Vinicius pediu essa bola? Será que fatiei? Boa bola! Deu certo o Vinicius Júnior! Gol! Do Real Madrid! Será que deu assistência pra mim? Porque, ó, eu mandei essa bola, né? O Vinicius Júnior na disputa com o zagueiro Conseguiu ganhar E gol bonito já pra ser na frente o Real Madrid, cara É, eu acho que não deu assistência Deu roubada de bola do Vinicius, cara Cruzamento Ai, ai, ai! Boa bola, boa bola, boa bola Perfeito, time Perfeito, time Bora, Muzão Bota lá pra correr Linda jogada Lá vem o Moura Tem passagem embaixo do Vinicius Júnior A bola é boa pro Vinicius Júnior A gente já deixou ele numa chance clara dentro Ih! Prefiro trabalhar mais atrás Lá vem o Moura Pro chute Drimikovic Porque sempre assim Porque sempre a tristeza bate No momento assim Devolveu ao ar Cortuá Pro Malena defesa já tava impedido antes Mas o Cortuá trabalhando bem já no começo de jogo também A bola do De Bruyne Vini, pra você, irmão Tentei fatiar essa bola no Moura de Júnior Não deu muito certo Vini não ganhou de cabeça Mas o Nath consegue na disputa muito bem Bola no De Bruyne Na ponta Lucas Vazquez Vai tentar chegar o Lucas Vazquez Na entrada do Grandiara O cruzamento foi travado E aí os caras tão vindo pra Moura mesmo O cara na sobra Tá de sacanagem, velho Boa Boa recuperada Vamos ver Vini Camavinga 30 minutos de jogo Segue 1x0 A bola era o Muzão Vai encarar Vai pra cima Boa jogada Abriu bem pela ponta Marquinhos Lucas Vazquez Pra Moura Ih! Pegaram! 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 Pra Amarelo Pode ser uma boa chance Se deixar eu bater Não É De Bruyne na bola Vamos ver que o De Bruyne vai aprontar Nessa chance Lá vem ele De Bruyne Pra fora A bola passa perto E não entra Bem que podia ser eu, né? Bem que podia ser eu, né, velho? Lucas Vazquez Que bolaça Lucas Ah, defesa Bem bem Muzão Melhor na recuperação Ó a bola Abriu de novo Com o Lucas Vazquez Tá no certo Esse duplinho aqui No Lucas Vazquez e Moura, hein? Pra cima, Muzão Já cortou o primeiro, hein? Boa jogada Abriu Nátio Tocou mal o Nátio, cara Tocou na fogueira Pra cima de mim, velho Ó a bola Devolveu Na entrada grande era Agora pode devolver Com a bola GOOOOOOOL Abriu 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 GOOOOOOOL 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 Agora sim uma jogadaça de Debrunimu Pro Muzão ficar Cara a cara com o goleiro E aí um chutaço pro Muzão Pra garantir aí, por enquanto 2x0 Olha a jogada, hein? Que um 2 Que um 2, velho Que jogadaça Esse é o Madrid que eu quero ver Será que o Real Madrid agora Começou a encaixar de novo? E vamos pro intervalo Vencendo, cara Ó, agora a alegria Sorriso de Um de um lado a outro Com a boa atuação Que vai fazendo por enquanto O Real Madrid Espero que seja assim No jogo da volta Contra a Roma também Deixa eu só ver o Rodrigo Se ele tá jogando É Rodrigo Natalio zagueiro, pô Aparentemente é isso, cara Aparentemente o Rodrigo vai jogar aí É, é, é Esse é o esquema Ao ar, na frente Boa travada Boa chegada do Rodrigo Vai trabalhando bem com o Debrunim Não pode lançar o Debrunim Que linda bola Bota na frente o Muzão Já escapou do primeiro Vai ficar ele o goleiro Olha o Mu Cara, cara Dmitrovic Com uma excelente defesa Meu Deus Não pode perder esse tipo de gol, Muzão Boa jogada Que lindo lance Pentei, bonita bola Vem pra cima o Muzão Já encara ali a defesa Vai pro giro Vai pra jogada individual Boa Que pedalada Que jogada, Muzão Partiu Com agressividade Deixou de calcanhar Jogadaça Cruzamento é bom Aí no cruzamento foi ruim Que bolaça, Muzão Porra, mano Agora mandei um passo perfeito Debrunim recebeu Devolveu de primeira Vai trabalhando bem a bola Devolveu no Debrunim Na frente Taquei Não Boa Vamos, Hazard Meu Deus, Hazard Não faz isso, não Nossa Bola quase entra Vamos ganhar essa bola Bora, time aqui Vou finalizar Vem Vem posicionado Bola bateu em cima da defesa Demoraram demais Demorou demais Boa, Hazard Linda bola Lindo drible, Muzão Puxou Na trave A bola não entra Passa perto O Mu vai tentando trabalhar Ajeitar a bola com o time Nacho Debrunim Devolve Vamos 84 minutos Bom passe O Muzão O Muzão viu Trabalhou Hazard Na entrada grande Era agora Vem pro giro Bola travada Hazard Pra Mu Tentava pro Camavinga Não deu certo Boa Agora sim Marquinhos cruzou Nas mãos do goleiro 87 87 Não vai dar pra gente fazer o terceiro gol Mas tá bom Passe é no raio A bola devolvida E tá Em cima da defesa Debrunim Devolveu pro Muzão Caixa Gol Alá o Madrid Alá o Madrid 3 a 0 O Santiago Bernabéu Batida em cima da defesa O Debrunim Recupera ela Toca E aí o Muzão Solta a bomba Finaliza bem Goleador Do jeito que ele faz o segundo gol Goleador Do jeito que ele precisa ser Crava mais um Como é bom voltar a fazer gol Se eles senhores Como é bom voltar a ver o Real Madrid Atuando bem cara Será que a má fase tá passando? Espero que sim Espero que sim A festa é total no vestiário Do Real Madrid Todo mundo vibrando demais É claro Um 3 a 0 gigante Pra gente voltar a sonhar Na La Liga Só que antes disso Tem oitava de finais Contra a Roma Vamos ver quem venceu Os outros duelos Então o Níci venceu O Osberg O City venceu Leipzig por 1 a 0 O Bayern de Múnich 3 a 1 A gente tem o Atlético de Madrid 1 a 0 no Borussia Chelsea 1 a 1 Temos o Liverpool 1 a 1 E o Paris Saint-Germain 4 a 1 Em cima do Arsenal Na Champions Artilharia Fica então com o Cebet Tachéu Do Young Boys 9 gols em 10 jogos Depois o Neymar de 1 Com 8 em 7 O Neymar tá muito bem A gente tá com 5 em 7 Então o Neymar tá bem À frente da gente Tem que tomar Tentar Ah não sei 3 golzinhos hoje Seria um sonho Mas é difícil acontecer Então tá aí Roma contra o Real Madrid A gente jogando em casa Com o Dembélé Cluivert Time que a gente patou em 1 a 1 Time que a gente jogou mal No último jogo Mas hoje Parece que o Real Madrid Tá mais preparado Tem que jogar um pouco melhor Tem que começar a atuar Um pouco melhor E a gente vai ver Aonde isso nos leva Agora Na próxima rodada Tá aí o Muzão Entrando em campo Com a JBL Embaixo do braço Vamos pra cima Muzão Hoje é o teu jogo Hoje é o seu dia Garoto Brilha E faz acontecer Faça no mínimo Um gol Vai ser aqui O que eu vou buscar Tá Então É isso Rola a bola Roma Tá valendo Tá em jogo Hora de decisão Hora de oitava De finais A gente tem que sonhar A avançar A gente tem que sonhar E ir pra próxima fase Não podemos ficar No meio do caminho Ainda mais Pô Pra uma Roma Que não é tão Né Tão forte né Rapaziada Vamos Boa Vini Que bola roubada Boa jogada Mais atrás Com o De Bruyne Calma Vinga Pela ponta abriu O Muzão tá no meio Que lindo passe Dominou Vai pro chute Travado pela defesa Bola sobra Boa bola Ajeitou Finaliza Pro gol Salva o goleiro Vini Churino na sobra Tentou cruzar E aí o Henderson Tava sozinho Lá dentro da grande Era pra ser jogando tranquilo Boa pressão aí Do time do Real Madrid Já no comecinho Hein velho Ó Lucas Devolução é no Lucas Vasquez Por cima Linda bola Lindo passe O Muzão botou na frente O cruzamento é bom Ah vai Vinícius Júnior Perde o gol Vinícius Júnior Perde o gol Ah Vini Ah Vini Aí não velho Aí não mano Ora Vini Outro passe incrível Pro Vinícius Grandiosa defesa Do goleiro Escanteio Pro time do Real Madrid O Vini Vai perdendo Boa chance No começo do jogo O Muzão vai tentar de cabeça Salvou o goleiro Vai tentando tirar de lá Tem jogador caído da Roma Desionado Juizão Não para o jogo A Roma sai jogando Não quer saber jogar pra fora também não Vai carregando Trabalhando Passa no De Bruyne No Vinícius Júnior Cruzamento Na entrada grande O Muzão vai tentar disputar Como o Real Bota essa pressão Pra gente buscar esse gol É o Hernandes Por enquanto é só Real Madrid no ataque 32 minutos Camavinga Hum Forçou o lançamento Camavinga E acaba então O primeiro tempo A gente acabou Não conseguindo fazer os gols O Vinícius Júnior perdeu Duas grandes oportunidades Mas o jogo não está tão ruim não Vamos para cima Para mais 45 De Bruyne Boa bola aberta Passe bonito no Marquinhos Vai tentando enxergar A bola vem Com De Bruyne Ajeita Para o Muzão Em cima da defesa A bola explode Na zaga E sai jogando muito bem Ali o defensor Cara Cruzamento pintou Meu Deus Olha só a bola passou Nossa que susto Que medo A bola passou muito perto Da nossa cabeçada Mas muito perto Boa Vamos para cima Vini Para você irmão É para você irmãozão O jogo está para você O jogo está pedindo você Vini Olha a bola no mu Tentei encarar Passa o mais para trás Ah não O time Que é isso cara Vamos acertar Essas bolas ali na frente Cara Boa A bola A bola O Muzão dispara Isso Botou na frente Vai ficar ali o goleiro Olha o Muzão Olha o Muzão Salva Salva Nossa O chute era bom A batida foi boa Tentando achar gavete O goleirão Está muito monstro No jogo O Vinícius Júnior sai Muzão Vai tentar Essa bola de cabeça Outra grande defesa Outro escanteio Vamos ver Se o Real Madrid Busca Nas mãos dele Não vai cara O Júnior está jogando muito hoje Está jogando demais A zaga Se complicou É o Mui o goleiro É o Mui o goleiro Na verdade é o Mui o zagueiro Filho da mãe Entrou na frente Salvou O time da Roma Na roubada de bola Tem belê Para trás 39 minutos Tem que salvar agora A Roma vem Tentando o time o gás Boa bola tirada Ascensio Ah não Que é isso Não pode se perder tanto assim não O time Dembélé Zaniolo 1 minuto Acréscimo Último lance da partida Zaniolo Corta o escanteio E tem jogo E tem jogo ainda Vai tentar chegar O time da Roma No escanteio curto Asa de tira Já pode apitar Juizão E vamos para a prorrogação Senhor e senhores E vamos para a prorrogação Problema que eu estou morto já Problema que eu já estou morto já Mas Temos que jogar Rapaz Boa bola Quem vai passar do outro lado Eu já vi Que inversão de jogo Será que deu certo? Ah Quase chega no hazard Mano É a bola Primeiro tempo Já era Penalidade Para decidir Quem vai para a próxima fase Meu amigo Mano O time italiano é isso Os caras são muito Retranqueiros Os caras batem demais É sempre um jogo truncado Contra o time italiano É impressionante Como é difícil Mas está aí Mais 15 Quem sabe Quem sabe existe o mundo Vem Kluivert Olha a bola na frente Gol Mas está impedido Não está valendo Não está valendo Estava aí impedido Real Madrid agora Teve muita sorte Muita sorte Porque Era o gol da Roma Que ia sacramentando A nossa eliminação Debrunho tentou lançar O Musão está lá O goleiro Vai ficando com ele Sai jogando Olha o perigo Dá o bote Boa bola Na frente Assis Mano Mais rápido o time Tem que pensar Mais rápido Não pode dar Essas bobeiras não Deve ter lançado Antes em mim Que vacilo Que vacilo E está aí Penalidade Senhoras e senhores É nos pênaltis Que tudo vai ser decidido Quem avança Quem fica Meu amigo O problema é Contra esse goleiro Que pegou demais O jogo inteiro Primeiro cobrador É o Hazard Hazard na bola Cavou É muito lixo É muito lixo Vai cavar Num lance desse Hazard Lança o Fati Camisa 10 Bateu é gol Gol da Roma Ah mano O Hazard é muito lixão De Bruyne Bateu golaço É isso Deve ter feito É isso tudo Deve ter feito Dembélé Contra o Courtois Dembélé Courtois Embaixo Boa defesa Alaba Na batida Pra fora Acerta os torcedores Fluivert Salva o Courtois Novamente Hora de Rodrigo É o raio Na cobrança Raio Linda bola No cantinho Embaixo Feito Zaniolo Contra a Courtois Zaniolo Pra fora A bola Raspe não entra Última cobrança Cobrança de Mu Senhoras e senhores Torcedores aplitos Todo mundo assistindo também É hora de cravar Musão É hora de cravar Musão Vai na cobrança O Mu Muita calma Olhou Já sabe onde ele quer bater Vai manter a bola Lá na gaveta Bateu Golaço Gol Do Madrid Madrid Classificado Nos pênaltis Um 0x0 Dramático O Mu Madrid nas cortas Roma Eliminada Perfeito Vamos A gente perdeu muitos pontos Que a gente fez um bom jogo Mas sinceramente Foi muito difícil a partida Não só pra mim Mas pro time inteiro Agora fica no seguinte motivo A gente vai pegar então Real Betis E torcer pra gente não pegar Um time tão forte Já na próxima fase Aí do caso da Champions League Beleza Então vamos lá Contra Real Betis Nosso próximo jogo Estamos com 61 5 pontos atrás do Atlético de Madrid Cara Ainda dá pra buscar Eu não sei se a gente pega O Atlético de Madrid Nessa temporada A gente pega o Barcelona A gente não pega O Atlético de Madrid ainda Então O Atlético de Madrid Tem que tropeçar Pra gente poder ser campeão Pode acontecer Musão tá morto Mas Vamos que vamos A gente jogou 120 minutos Mais cobrança de pênalti Bora pra cima dos caras Não tem que ter medo De pipocar não Nossa meta melhorada Pra hoje É o que? Dar uma assistência pra gol? Pode ser Não 3 finalações do gol Vai Nossa meta melhorada é isso Vamos pra cima então Tá na hora de Real Betis E Real Madrid Vamos tentar fazer Mais uma vitória Musão A gente da última vez Fez 4 gols na La Liga E hoje o sonho É a gente tentar fazer Mais um também né Pelo menos uns 2 Vamos lá Bola lançada Perfeito hein Perfeito lançamento Chega bem a Musão Belo corte Bola pro meio Camavinga Na trave A bola não entra Vai sobrando Tenta ganhar Vai tentando jogar Pra trás Agora sim Camavinga Pra Mu Daí Musão Bateu fatiado Rui Silva Boa defesa Do goleiro Português Boa bola De primeirinha Que deixadinha Isso Boa jogada do Real Madrid Marquinhos Vem bem Olhou Viu Musão A bola é boa Olha o Mu Rui Silva Outra vez o goleiro Boa defesa Pô a gente tá tentando O goleirão tá trabalhando demais Agora quem sabe Pro meio Novamente ele Musão dominou Trabalhou com o De Bruyne Na frentinha Olha o De Bruyne Devolveu Boa jogada Marquinhos Vai tentando chegar A defesa adversária A gente vai botando pressão Camavinga Pra Mu Daí Musão Rui Silva Outra excelente defesa Do guarda-redes Do Real Betis Não vai deixando a gente fazer Boa bola Musão roubou Cara a cara com o goleiro Agora Musão Gol O lindo gol Numa linda roubada de bola Ficou cara Cara com o goleiro E aí o tapa é bom Pra tirar do guarda-redes No canto Tá lá papai Tá lá 1x0 Ai 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 Corto Brabíssimo É Mano Às vezes o Corto A joga pra caramba também É raro É raro É raro o Corto A falhar Mas falha Mas hoje tá jogando bem Boa Marquinhos Que lindo lance Nossa Pegou ali Na minha opinião Pra Amarelin Isso Perfeito Perfeita Análise ali do Do Juizão Musão dentro da grande Boa jogada Trabalhada No estilo Lá vem o Mu Hum Ai a gente forçou demais Boa recuperada O passe é bom Camavinga Abriu De Bruyne Na frente Tira a defesa Vinícius Júnior vem tentando chegar A marcação A pressão É do Real Madrid Pra recuperar essa bola Na frente Theo Hernandes E aí acaba o primeiro tempo A gente pelo menos tá buscando bastante Né cara Estamos buscando bastante Nessa primeira etapa Um bom Um bom Um bom primeiro tempo Nosso Teve gol Tentar buscar mais gol Também né pai Vai pintar cruzamento Olha a bola Boa Muzão Tirou Mas sobra com o Fekir Chute travado O Fekir Ele o goleiro Cruzou Tira de novo a defesa Boa Rodrigo Olha o raio Pro Mu Muzão vai tentar A disparada A bola quase sai Ele vai impedir A saída da bola ali Limpou Deixou no chão Que jogadaço Tapa Era pro Vinicius Júnior Só que a gente já tava cansado Não conseguiu pegar bem na bola Não conseguimos pegar bem Devido ao cansaço Mano É acho que é bom A gente até pedir pra sair Boa Acho que é o primeiro jogo Que eu vou pedir pra sair Porque Mano Eu tô morto mano Tô aguentando não Ih rapaz Que lançamento é esse Bola ajeitada pro meio Boa Tirou de lá Tô aqui ó Vini Vai passar Toma Vini Hum Foi bem no Vinicius Júnior Mas pode dar certo Theo Hernandes Deu certo sim Chegou no Theo Chegou no lateral Aí foi desarmado Pode dar boa Toca na frente Boa Muzão Finaliza Ui Silva Pra defesa O Bacruzou Vai ajeitar no Telo Olha o Telo Passe na entrada Lengera Devolveu 1-2 Perigoso Com chance Claro agora o time do Real Betis Girou Do lado pro outro Boa Theo Hernandes Tá jogando fino Theo Hernandes Tá jogando o fino da bola Vamos Vini Bom tapa Quem passa lá embaixo Toma Toma essa fatiada papai Hum Aí não Aí não De Bruyne Tá aí Nossa Cortou a fez milagre Boa defesa Esse canteio Pros cara 85 minutos Real Betis Cresce O Real Betis Vai crescendo É um perigo Tá aí o jogo Acaba Com um gol de moço 30 minutos A gente quer a gente ter mais 3 pontos Um jogo feio É jogo feio Mas Nem toda hora A gente tem jogo bonito né Aí Vitória nossa 3 pontinhos O negócio é só ficar ligado Rapaziada A gente tem que ficar ligado No jogo do Atlético de Madrid O Atlético de Madrid Duas derrotas É o que a gente precisa Duas derrotinhas dos caras E por enquanto não aconteceu Estamos com um jogo a menos Mas a gente tá com 2 pontos atrás Uma derrota Pronto É isso E você aí meu convidado Pra acompanhar a gente na Twitch Live todos os dias À partir das 15 horas Live todos os dias À partir das 15 Vem aqui na descrição Vem acompanhar a nossa Twitch Beijão Até o próximo vídeo E é nóis Tchau 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 Tchau